O Módulo 5 do ciclo de debates 2013, Direito Eleitoral e Reforma Política. Uma realização da Escola Judiciária Eleitoral Juiz Irineu João da Silva e do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, com apoio da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, da Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Ministério Público de Santa Catarina, da Justiça Federal Sessão Judiciária de Santa Catarina e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Juiz Irineu João da Silva, Marcelo Ramos Peregrino Ferreira. Convidamos também o professor doutor Eduardo Lamy, diretor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, neste ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Também neste ato convidamos o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral de Justiça de Santa Catarina, desembagador Vanderlei Homer. Igualmente convidamos para tomar assento à mesa os seguintes conferencistas debatedores. Advogado, doutor em Direito pela Pontifícia, Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Constitucional nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da Pontifícia, Pontifícia, Universidade Católica de São Paulo, ex-coordenador do curso de graduação em Direito da PUC São Paulo, entre 2008 e 2013, coordenador acadêmico do curso de especialização em Direito Constitucional da PUC São Paulo, consultor do Ministério da Justiça para analisar, consolidar e adequar pesquisas, bem como formular propostas e políticas públicas voltadas ao sistema de justiça, membro da Comissão de Direito Constitucional da UAB de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura, membro da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, Sessão Brasileira do Instituto Ibero-Americano de Direito Constitucional, já proferiu palestras ou apresentou trabalhos e eventos realizados na Itália, Espanha e Estados Unidos, da América, Argentina, Colômbia e México. Convidamos o ilustre conferencista, professor doutor Roberto Batista Dias da Silva. Professor, leciona na Escola Superior da Magistratura Catarinense e na Escola de Preparação e Aperfeiçoamento do Ministério Público, já lecionou em diversas instituições de ensino superior de Estado, palestrante convidado da Escola Superior de Advocacia da UAB de Santa Catarina, especialista em metodologia do ensino superior pela Universidade do Vale dos Sinos, mestre em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde atua também como coordenador de Planejamento e Orçamento do Conselho de Gestão, Modernização Judiciária e Políticas Públicas e Institucionais, integrante da Comissão Permanente de Divisão e Organização Judiciária, integrante da Comissão Permanente de Regimento Interno. Convidamos para tomar assento o desembargador e vice-presidente e corredor regional eleitoral, o desembargador Luiz César Medeiros. Professor, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, integra a diretoria do Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina, presidiu a Academia Desterrense de Letras de Florianópolis e a Academia de Letras de Palhoça, é membro da Academia Caterinense de Filosofia, da Academia Sub-Brasileira de Letras e vice-presidente da Academia Caterinense de Letras Jurídicas. Tem diversos artigos e livros publicados na área do Direito e do Latim. Ex-diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, ex-integrante do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, convidamos para tomar assento o professor doutor José Isaac Pilati. Advogado eleitoralista, especialista em Direito Ambiental, atuante há 10 anos perante as zonas eleitorais ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e ao Tribunal Superior Eleitoral, coordenador jurídico de diversas campanhas majoritárias e proporcionais, exerceu diversos cargos nos poderes executivos, municipais e estadual, e no Poder Legislativo Estadual. Conselheiro da Subsessão da OAB Palhoça, ex-secretário e atual presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Santa Catarina. Convidamos à mesa, Alexandre Dorta Canella. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, da sua Escola Judiciária Eleitoral e dos apoiadores institucionais na realização do ciclo de debate 2013, agradecemos as honrosas presenças que nos prestigiam nesta noite. Lembramos que, assim como nos demais módulos já realizados, este evento está sendo transmitido pelo canal TREA no YouTube, permitindo, inclusive, o envio de questionamentos por web-espectadores por meio do Facebook ou e-mail. Eventuais perguntas serão apresentadas à mesa após as exposições, devendo ser formuladas por escrito e entregues aos nossos atendentes. Na medida do possível, as respostas serão dadas durante o módulo de hoje, ou então, posteriormente, por e-mail. Informamos também que, afinal de todos os módulos, os certificados serão enviados eletronicamente aos participantes no endereço de e-mail declinado por ocasião da inscrição. Neste instante, a palavra está à disposição do Excelentíssimo Diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, para coordenar os trabalhos desta noite. Obrigado, Gonçalo. Eu gostaria de, em primeiro lugar, saudar o excelentíssimo desembargador Wanderlei Romer, ilustríssimo Corregedor-Geral de Justiça, representando aqui o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e assim fazendo, cumprimentar todas as ilustres autoridades desta mesa, saudar as senhoras e senhores aqui presentes, advogados, servidores do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, todos aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube, em especial, as escolas judiciárias eleitorais de vários estados da federação, que montaram estruturas em suas sedes, para acompanhar este quinto módulo sobre o direito eleitoral. Sem mais delongas, senhores, agradecendo mais uma vez a presença de todos, eu passo a palavra ao ilustre expositor, pela ordem, no prazo regulamentar, ao doutor Roberto Batista Dias da Silva. Sim, claro. Passo a palavra aqui ao nosso ilustre presidente da escola. Boa noite a todos. Eu só pedi a palavra ao doutor Marcelo Peregrino, para que eu pudesse cumprimentá-los, agradecer a presença de todos os senhores, dizer que a escola da advocacia tem uma satisfação enorme em sediar e apoiar esse ciclo de palestras que está sendo feito pela Escola Judiciária Eleitoral, doutor Juiz Irineu João da Silva, e eu quero então cumprimentar o doutor Marcelo Peregrino por essa iniciativa, e quero também cumprimentar o doutor Roberto Batista Dias da Silva, o desembargador Luiz César Medeiros, o desembargador Wanderlei Homer, o professor, meu colega, o doutor José Isaac Pilati, meu colega de Universidade Federal, que hoje eu tenho o prazer de chamar de colega, mas que foi meu professor também, eterno professor, o doutor Alexandre Duarte Canella, e dizer aos senhores que nós hoje estamos, para aqueles que ainda chegaram um pouco mais cedo, nós estamos colhendo assinaturas para uma campanha chamada Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e essas assinaturas podem ser colhidas ali no início, quem já entra, vocês têm ali o pessoal colhendo, maiores informações vocês podem obter também com o nosso pessoal aqui no começo, mas que aqueles que chegaram mais cedo, a gente ainda não tinha esse formulário para assinatura, então eu peço aos colegas, todos aqueles que puderem participar, apondo a sua assinatura, nós ficamos muito agradecidos. Então eu tenho certeza que todos vão aproveitar muito o evento de hoje, agradeço a atenção de todos, tenho um compromisso agora, e então peço ao meu colega, o doutor José Sérgio Cristóvão, vice-diretor da escola, que possa me representar hoje aqui na mesa, e tenho certeza que ele também vai poder enriquecer muitos debates que vão acontecer hoje. Então muito obrigado por todos, a atenção, e tenham um excelente evento. Passo a palavra ao professor doutor Roberto Batista de Izaçao. Boa noite a todos, eu quero iniciar agradecendo o professor doutor Marcelo Peregrino, que eu tenho a honra de encontrar na PUC de São Paulo, que ele abrilhanta o nosso curso de mestrado em Direito Constitucional lá da PUC de São Paulo, e mais do que isso, me permite vir a essa terra que eu sempre gosto, por mais que esteja chuvosa, é uma terra que sempre me agrada. Cumprimento o professor Marcelo Peregrino, e em nome de quem eu cumprimento todos os demais membros da mesa, e também a todos os presentes. O professor Marcelo me pediu para falar sobre direito eleitoral e direito constitucional, nesse ciclo de debates que trata do tema maior, que é o tema Direito Eleitoral e Reforma Política. E no dia de hoje, o módulo vai falar, o módulo vai tratar do Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Então eu pretendo, no dia, no meu tempo aqui, também não pretendo estourar meu tempo, costumo ser rigoroso com isso, para não cansá-los, eu pretendo primeiro formular algumas questões, depois tratar de alguns assuntos que me parecem importantes quando se fala de Direito Constitucional e Direito Eleitoral. O primeiro deles é falar sobre o presidencialismo de coalizão, essa relação principalmente entre executivo e legislativo no sistema brasileiro, em seguida, tratar da judicialização da política, também no âmbito eleitoral, e aí a discussão é mais voltada para a relação entre o judiciário e os outros dois poderes, para em seguida falar das possíveis reformas, das possíveis reformas eleitorais. E eu começo então, e para encerrar, tentar, com base na minha exposição, obviamente não responder de forma definitiva, porque isso não é minha intenção, mas perguntar, ou tentar responder, a pergunta de quem é que dá a última palavra na questão da reforma eleitoral, no âmbito da discussão conchonal. E eu começo então falando das perguntas que eu mencionei, que disse que faria no início da minha fala, e as perguntas são, primeiro, a gente precisa de uma reforma eleitoral, segundo, se ela é possível, e terceiro, qual é a reforma que a gente pretende? Eu sei que o doutor Marcelo está à frente, tanto aqui em Santa Catarina, quanto no Conselho Federal da OAB, uma proposta que me parece extremamente interessante, que é a proposta de reforma eleitoral, formulada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Mas a minha pergunta, primeira, é se a gente precisa de uma reforma eleitoral, porque tem alguns autores, principalmente autores ligados à ciência política, que vão dizer o seguinte, eu vou mencionar, por exemplo, o Fabiano Santos, ele vai dizer que há um erro de foco, não é o caso de intervir nos mecanismos eleitorais, mas atuar para que o Congresso se torne definitivamente corresponsável pela agenda governamental no Brasil. E aí ele vai ingressar em seguida na questão do presidencialismo de coalizão, e o presidencialismo de coalizão, como vocês sabem, se dá com a cooperação entre executivo e legislativo para garantir a governabilidade. essa cooperação se dá inicialmente na formação da aliança eleitoral, e depois da eleição, com a formação do governo e na sua manutenção. com o polarismo político que a gente tem, no ano passado nós tínhamos 29 partidos, hoje a gente tem 32 ou 33, hoje exatamente a gente não sabe se temos 30, eu não sei pelo menos, se nós temos 33 ou 32, está sendo julgado hoje pelo TSE, a Constituição da Rede de Sustentabilidade, mas o fato é que então a gente tem aproximadamente 30 partidos, vamos imaginar 30 partidos. Desses 30 partidos, 22, até o ano passado, 22 com representação na Câmara dos Deputados, e 14 com representação no Senado. Alguns autores vão dizer o seguinte, no presidencialismo de coalizão, que é o resultado dessa mistura de presidencialismo, federalismo, multipartidarismo, bicameralismo, representação proporcional, isso impõe um ônus muito grande ao governo. Isso traz então a propensão a crises pelas dificuldades de produzir maiorias sólidas na estabilidade política. No entanto, alguns autores vão dizer que isso não é real. Eu vou citar a Angelina Figueiredo e o Fernando Limonges, que eles vão desmentir isso, em estudos feitos nos últimos anos. Eles vão fazer uma análise das votações do plenário na Câmara desde 1988, e eles vão dizer, olha, há um altíssimo grau de aprovação das matérias, com taxas de sucesso comparáveis às de qualquer governo democrático. Além disso, os partidos brasileiros se comportam no plenário de maneira disciplinada, quanto aos encaminhamentos dos líderes e com consistência ideológica. O plenário é previsível e o governo consegue aprovar as matérias pelas quais se empenha. Ou seja, tudo aquilo que o senso comum nos leva a crer que esse presidencialismo de coalizão cria muito mais problemas do que soluções, esses autores, fortemente ligados aos trabalhos de ciência política, vão dizer, olha, não é bem isso. A gente percebe, então, que há, sim, um altíssimo grau de aprovação das matérias de interesse do governo. Acontece que esse presidencialismo de coalizão, ele vai exigir, obviamente, um custo. E eu lembro, então, um histórico do número, por exemplo, do número de ministérios em cada um dos governos desde Sarney. Na época do governo Sarney, o número de ministérios era de 36. E o percentual de cadeiras na Câmara dos Deputados, a base aliada, era de 56%. Na época do Collor, o número de ministérios caiu para 30. E a base de sustentação era de 50%. E a gente sabe como acabou, não é? Ou seja, diminuiu o número de ministérios, diminuiu o número de apoio e acabou sem apoio nenhum. Itamar, por outro lado, reduziu também o número de ministérios, caiu para 28, o número de ministérios, e a aprovação dele, o percentual de cadeiras na Câmara dos Deputados de apoio ao governo era de 56%. Fernando Henrique Cardoso, o primeiro mandato, 31 ministérios, e uma variação entre 56% e 77% de aprovação de percentual das cadeiras na Câmara dos Deputados. Fernando Henrique Cardoso, segundo mandato, 44 ministérios e 45% a 74% das cadeiras na Câmara. E Lula, primeiro mandato, 39 ministérios e um percentual de cadeiras entre 49% e 69% deputados. o fato é que em 2012 a gente tinha 18 ministérios a mais do que os edifícios na esplanada dos ministérios. A participação, isso para quê? Para formar o governo de coalizão e a distribuição dos ministérios, então, conforme o peso político dos partidos no Congresso. Isso faz com que, então, haja uma aproximação bastante grande do nosso presidencialismo de um parlamentarismo, o que a gente poderia chamar de parlamentarização do nosso presidencialismo. E essa parlamentarização do nosso presidencialismo se dá fortemente por alguns mecanismos e eu vou citar o que me parece o principal deles, que é o poder de agenda, a influência do presidente no processo legislativo. Isso se dá basicamente por alguns instrumentos como, por exemplo, o pedido de urgência, que vai trancar a pauta do Congresso, com o veto presidencial que também vai fazer o trancamento da pauta e com a edição das medidas provisórias em que o executivo age e o legislativo reage. O fato é que, também em estudos da ciência política vão mostrar que, durante a Constituição de 46, na vigência da Constituição de 46, as iniciativas do executivo, do processo legislativo, elas eram de 43%. No período militar, isso salta para 89%. Mostra, então, bastante uma concentração de poder no executivo, que é, evidentemente, algo característico de um regime militar. E, com a redemocratização, estranhamente, até 1994, acontece a iniciativa do executivo nos projetos de lei em 85% dos casos. Portanto, há uma certa continuidade legal entre o período autoritário e democrático nessa questão específica que é a iniciativa do executivo e, portanto, o poder de agenda do presidente da república, quando se diz na produção legislativa, obviamente, feita pelo poder legislativo. o que mostra também uma certa mitigação da nossa separação de poderes. Aquela ideia, aquela ideia tradicional de separação de poderes, século XVIII, não é mais a atual. Há uma mitigação dessa concepção. E o desafio, então, qual é? A continuidade legal e a mitigação da separação dos poderes deve se dar pelo diálogo entre o executivo e o legislativo e não pela imposição autoritária de um sobre o outro. E aqui eu vou discutir agora na segunda parte da minha exposição como é que a gente pode pensar nisso, nesse diálogo e isso envolve, obviamente, a discussão sobre quem é que dá a última palavra. E para falar disso, eu quero entrar na outra discussão da separação de poderes no Brasil. Eu falei rapidamente sobre essa questão desse presidencialismo de coalizão e que tem essa influência do legislativo sobre o executivo na formação do governo, na formação da base aliada com a formação dos ministérios e isso se dá desde a época da eleição até depois da montagem do governo. Mas há um outro fenômeno bastante importante no Brasil e não só no Brasil que é o fenômeno da judicialização da política. O ativismo judicial em que se tem o protagonismo dos tribunais ele vai se dar de forma mais favorável, ou seja, há um favorecimento desse ativismo nos sistemas de comum law. Mas isso não significa que nos sistemas de civil law não aconteça um fenômeno parecido. Principalmente em razão da incorporação dos princípios ao texto constitucional e também dos objetivos fundamentais do Estado fixados na Constituição. Então esses dois fenômenos me parece que é a incorporação dos princípios e a previsão dos objetivos fundamentais do Estado na Constituição vão favorecer em algum sentido o ativismo judicial. Desculpa, riscado, né? E no Brasil as razões desse fortalecimento do ativismo judicial são muito bem expostas pela professora Gisele Cittadino professora da PUC do Rio de Janeiro que ela vai dizer o seguinte primeiro há uma incorporação da linguagem do direito ao debate político e ordenamento jurídico. Primeiro com a emergência do direito ao debate a emergência do movimento dos direitos humanos nos anos 70 com o combate ao regime militar. Segundo com a luta pela reconquista dos direitos políticos na primeira metade dos anos 80 ou seja com o movimento das diretas já depois com a participação na segunda metade dos anos 80 de setores organizados da sociedade civil no processo constituinte e por fim com as frequentes denúncias a partir dos anos 90 das violações de direitos fundamentais das camadas populares. Então esses fenômenos fazem com que haja uma incorporação da linguagem do direito ao debate político e ordenamento jurídico como um todo favorecendo portanto o ativismo judicial. Isso se dá ainda de forma bastante evidente com o reforço das instituições garantidoras do Estado de Direito como a magistratura o Ministério Público em seguida ao regime autoritário. Há também a conversão dos direitos fundamentais no núcleo básico do ordenamento constitucional brasileiro e os cidadãos não se veem mais como meros destinatários mas como autores de seus direitos. Há um alargamento como todos sabem do círculo de intérpretes da Constituição cidadãos partidos políticos associações todos eles passam a ser legítimos intérpretes da Constituição e há uma ampliação também das ações coletivas com a simultânea inércia do Poder Legislativo. Então há um incremento dos instrumentos de controle da constitucionalidade um controle da omissão do Estado pelo Poder Judiciário e uma atividade construtiva da interpretação da interpretação constitucional. Todos esses fenômenos mencionados rapidamente vão favorecer fortemente o ativismo judicial no Brasil a meu ver. Agora quais são os problemas gerados por isso? Os problemas são principalmente relacionados à separação dos poderes e à legitimidade democrática do Poder Judiciário. Agora há verdadeiras críticas a esses problemas. Ou seja, esses problemas não seriam reais problemas dependendo do grau de ativismo judicial. Primeiro porque a violação à separação dos poderes a gente já viu que a separação dos poderes não tem mais aquela concepção tradicional do século XVIII e do século XIX. A separação dos poderes é algo bastante diversa hoje em dia. E a separação dos poderes apesar dessa mudança de conformação ela continua tendo aquele espírito de ser algo instrumental para controle do poder. Então se a gente está falando de uma atividade do Judiciário voltada a controlar um poder que está ativa ou omissivamente violando esse equilíbrio me parece que a princípio seria viável a gente falar então numa atuação do Judiciário. Segundo que há a questão da legitimidade democrática e uma certa confusão que é a de se imaginar que simplesmente porque se tem a eleição de um determinado de um determinado de determinadas pessoas que vão compor determinados órgãos isso seria suficiente para a legitimidade democrática e os órgãos que não são eleitos não teriam essa legitimidade. Isso não é real ao meu ver. Ou seja, os magistrados estão aptos a agir com independência primeiro porque eles gostam das prerrogativas asseguradas constitucionalmente e um dos focos mais importantes me parece da legitimidade do Poder Judiciário na atuação também na atuação ativa é a de eles agirem com independência. ou seja, a imparcialidade do Judiciário é uma fonte forte de legitimidade do Poder. Ademais, os órgãos de cúpula do Poder Judiciário têm alto grau de representatividade na medida em que eles são formados por vontade do Executivo e do Legislativo. Então isso também mostra a legitimidade do Poder Judiciário. Além disso, as atividades jurisdicionais além de públicas elas são motivadas e encontram fundamento então de limites nas normas jurídicas. Ou seja, a motivação da decisão judicial também dá forte legitimidade democrática. E elas são passíveis de revisão em grande parte dos casos por outros órgãos do Poder Judiciário. E eu tinha umas palavras. O processo judicial uma vez que garante as partes amplo e contraditório ele é mais participativo do que muitos outros processos públicos. Com isso então a gente tem a ideia de que há um favorecimento no Brasil à judicialização da política com aqueles fenômenos com aquelas razões que eu mencionei. Há uma crítica a essa judicialização e há um contra-argumentos a essas críticas que me parecem bastante importantes. Agora eu passo para a minha última pergunta que é a pergunta sobre qual reforma política a gente quer levando em consideração essas considerações que eu fiz inicialmente relacionadas ao presidencialismo de coalizão e a separação dos poderes e a judicialização da política. a gente pode pensar em três grandes possibilidades de reforma eleitoral. Uma delas é a reforma constitucional ou seja há hipótese há questões que exigem uma mudança constitucional dependendo do tipo de reforma eleitoral que a gente quer. Uma outra possibilidade é a de reforma legislativa que é o que tem sido discutida com muito mais força hoje em dia. e uma terceira que é a reforma feita pelo próprio poder judiciário. Eu vou abordar rapidamente a primeira e a terceira ou seja a questão da reforma qual reforma eleitoral aquela feita por reforma constitucional e qual reforma eleitoral aquela feita pelo poder judiciário. Vou deixar de lado um pouco a questão da reforma feita pelo poder legislativo principalmente porque tenho acompanhado as últimas sessões e tenho visto que esse tem sido um debate mais forte nesse ciclo de debate. Então vou tentar focar em dois pontos que me parecem um pouco menos discutidos aqui. Uma reforma eleitoral que exige por exemplo uma reforma constitucional seria primeiro a possibilidade de mudança do sistema presidencial para parlamentarista. Não é uma pauta do dia mas foi uma discussão que se teve durante a constituinte houve depois do plebiscito como todos sabem em 93 e houve a manutenção do presidencialismo. Hoje em dia me parece que nem é tanto uma pauta forte de reforma eleitoral principalmente em razão daquilo que eu mencionei inicialmente que é uma certa parlamentarização do nosso presidencialismo em razão do nosso presidencialismo de coalizão. Mas se fosse uma das pautas a pergunta é se esse plebiscito que foi feito em 93 portanto 20 anos atrás e a população convocada disse que gostaria ou exigia a manutenção do sistema presidencialista se isso poderia ser recolocada se essa discussão poderia ser recolocada. Me parece que sim a meu ver sim isso poderia ser feito por reforma constitucional mesmo sem a convocação da população novamente. Por quê? Porque me parece que o que foi petrificado em 1988 foi a separação de poderes mas não a separação de poderes posta em 88 mas a ideia de separação de poderes como um mecanismo de controle do poder pelo próprio poder. Portanto se houver uma alteração de presidencialismo para parlamentarismo e nesse outro sistema como é claro em vários sistemas parlamentaristas que a gente tem pelo mundo continua existindo o controle do poder pelo próprio poder ou seja aquela essência da separação de poderes e parece que não há razão para impedir que se tenha uma mudança de presidencialismo para parlamentarismo. Uma outra mudança constitucional que seria possível se pensar é a questão da representação na Câmara dos Deputados número de deputados por Estado como vocês sabem a Constituição fala no mínimo de 8 máximo de 70 e essa proporção 8-70 não é suficiente para manter a previsão do artigo 14 da Constituição de uma pessoa um voto. Isso não é querendo puxar a sardinha para São Paulo apesar de eu morar em São Paulo eu nasci no Mato Grosso do Sul então a questão é e também tem muita gente que mora que nasceu em Estado populoso e mora em Estado muito populoso como acontece o inverso também então não é nenhum bairrismo mas o fato é que há uma certa distorção em que os Estados muito populosos são sub-representados e os Estados pouco populosos são super-representados na Câmara dos Deputados isso foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade adiante em 815 de 1996 em que o governador do Rio Grande do Sul levou essa questão ao Supremo Tribunal Federal dizendo há uma inconstitucionalidade do artigo se não me falha a memória o artigo 45 da Constituição em que há a previsão de um mínimo de 8 máximo de 70 deputados portanto o Supremo Tribunal Federal deveria analisar essa questão e declarar a inconstitucionalidade desse artigo que fala no mínimo de 8 máximo de 70 para adequar a previsão do artigo 14 que fala uma pessoa um voto que é uma expressa proteção do nosso regime democrático o Supremo Tribunal Federal como todos sabem nesse caso não acolheu essa ação direta julgou o pedido era juridicamente impossível por votação unânime porque ele disse que não haveria possibilidade de o Supremo Tribunal Federal ser o fiscal do poder constituinte originário ou seja não haveria hierarquia formal entre essas normas previstas em cláusulas pétreas e outras normas da Constituição afastando aquela teoria famosa daquela palestra de 1951 de Otto Bachof que fala da hierarquia das normas constitucionais ou da possibilidade de existência de normas constitucionais e inconstitucionais e o Supremo então afastou essa hipótese a segunda possibilidade a terceira possibilidade de mudança constitucional seria a de suplentes de senadores em 2009 o Senado tinha 18 suplentes atuando como efetivos ou seja mais de 20% do Senado tinha como atuação senadores que eram suplentes e como todos sabem geralmente os parentes ou os financiadores de campanha que são suplentes então há propostas na formação de Constituição e Justiça proibindo a indicação de parentes e suplentes de senadores e outras hipóteses também de previsão de inexistência de suplentes e aí ocorrendo uma vaga o segundo mais votado assumiria a vaga ou na vacância o deputado federal mais votado do Estado assumiria a vaga então seja hipóteses de reforma de reforma constitucional que implicariam mudança mudança eleitoral eu disse que pularia já também já estou encerrando já está passando meu tempo regulamentar e vou para o último bloco que é a das reformas eleitorais feitas pelo próprio Poder Judiciário e aqui eu vou lembrar dois ou três casos para encerrar minha participação a primeira delas é o caso clássico de Mirestrela eu às vezes quando eu estou dando aula principalmente na graduação que falam o caso emblemático de Mirestrela os alunos olham com aquela cara e eu digo o que é Mirestrela e o caso de Mirestrela é como vocês sabem aquele caso do recurso extraordinário 197 917 em que se discutia o número de vereadores nas câmaras municipais e aí nesse caso houve uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público objetivando reduzir de 11 para 9 o número de vereadores na Câmara Municipal de Mirestrela a alegação é que não havia respeito à proporcionalidade prevista lá no artigo 29 e os exemplos naquela ocasião eram os seguintes havia duas outras cidades em São Paulo eram os exemplos clássicos na ocasião por exemplo Sumaré tinha aproximadamente 170 mil habitantes e 13 vereadores e São Manuel tinha 40 mil habitantes ou seja um quarto dos habitantes de Sumaré e tinha mais vereadores ao invés de 13 como Sumaré tinha 21 vereadores então havia uma certa desproporcionalidade desrespeitando o capítulo do artigo 29 o Supremo Tribunal Federal acabou estabelecendo as faixas até um milhão de habitantes de 9 a 21 vereadores e assim por diante e isso eu não vou falar de todas as faixas que não interessa mas isso acabou resultando em uma decisão que deveria haver um respeito quase que aritmético a proporcionalidade reduzindo portanto fortemente a autonomia dos municípios nessa questão isso depois foi regulamentado por uma resolução do TSE a resolução 21702 e acabou cinco anos depois essa resolução de 2004 em 2009 a emenda constitucional 58 dispõe sobre essa questão do número de vereadores nas câmaras municipais a terceira o segundo caso que eu queria lembrar rapidamente é a questão da verticalização os partidos que lançassem isoladamente ou em coligação candidato a presidência da república em 2002 eles não poderiam formar coligações para eleição de governadores senadores deputados federais e estaduais um partido político que tivesse lançado isoladamente ou em aliança diversa candidato a eleição presidencial isso se deu com uma resolução do TSE de 2002 a resolução 20993 depois houve uma emenda constitucional emenda constitucional 52-2006 alterando o artigo 17 exatamente para prever a hipótese de que não era obrigada não era necessário obrigar o respeito à verticalização e o último caso que é o caso da fidelidade partidária então com a fidelidade partidária acontece uma consulta em 2007 no TSE e o o TSE diz que a os mandatos são dos partidos políticos e portanto quem saísse dos partidos sem motivo justo perderia o mandato o mandato então seria preservado para o partido político um ano após a publicação da consulta dessa consulta 127 parlamentares tinham perdido o mandato sendo 126 vereadores e um deputado federal a questão portanto aqui a meu ver é a seguinte quem é que dá a última palavra nessas reformas supostamente feitas pelo poder judiciário no caso da verticalização no caso no caso do número de vereadores houve o que eu poderia chamar de um certo diálogo o judiciário vai e dá uma decisão o Supremo Tribunal Federal fixa aritmeticamente qual é o número de vereadores e depois o legislativo exercendo o poder constituinte reformador altera a constituição estabelecendo na maneira que ele entendeu mais adequada aquele número de vereadores na Câmara dos Deputados no caso da verticalização no caso da verticalização há algo diferente o legislativo respondendo a respondendo a aquela manifestação do judiciário simplesmente altera a constituição dizendo não é obrigatória a verticalização expressamente e na questão da fidelidade da fidelidade partidária o judiciário vai e dá a última palavra o fato é que com isso a gente percebe que nem sempre nem sempre o judiciário é quem dá a última palavra em muitas ocasiões quem dá a última palavra é o próprio legislativo e eu encerro dizendo o seguinte bom onde é que a gente encontra o equilíbrio quem é que deve como é que a gente deve pensar essa judicialização da política de modo a respeitar a separação dos poderes me parece que aí a gente tem que pensar na responsabilidade democrática do juiz o judiciário tem que concretizar os direitos da cidadania mas o seu protagonismo deve se compatibilizar com as bases de um constitucionalismo democrático eram essas minhas considerações obrigado gostaria de convidar o doutor José Sérgio Cristóbal para compor a mesa em nome da Escola Superior da Advocacia e passo a palavra imediatamente ao excelentíssimo desembargador vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral desembargador Luiz César Medeiros eu sei de cumprimentar em primeiro lugar o desembargador Banderlei Romi nosso corregidor geral da justiça catarinense o doutor Marcelo Peregrino presidente da mesa em nome de cumprimentando suas excelências cumprimento a todos os integrantes desta mesa gostaria de cumprimentar especialmente os queridos nossos queridos assistentes em especial os servidores do Tribunal Regional Eleitoral e dentre os servidores do Tribunal Regional Eleitoral os meus servidores da Corregidoria Regional Eleitoral eles dizem que a minha Corregidoria é uma senzala pela rigidez com que eu os trato mas veja a vossa silência que é uma falácia tanto é que eu os liberei para que eles me assistissem então essa premissa é totalmente equivocada essa afirmação mas senhores eu quando fui convidado para não diria uma palestra palestra é realmente a doutor professor Roberto mas para conversar a respeito de processo eleitoral de direito eleitoral fazendo uma relação do processo eleitoral com o direito constitucional é pretendi já que estamos nos 25 anos da nossa constituição cidadã falar alguma coisa a respeito dessa constituição cidadã e o processo eleitoral e a sua relação dos mandamentos constitucionais com a lisura das eleições que é a meta optata da justiça eleitoral a todo tempo de modo e faço essa pequena brevíssima explanação fazendo uma espécie de simbiose entre o magistrado e o acadêmico talvez com umas pinceladas maior de magistrado em função de algumas reflexões que o próprio exercício da magistratura eleitoral impõe eu tenho certeza que o doutor Marcelo Peregrino já sentiu isso que tudo aquilo que se tem na academia aquilo que avidamente buscamos na academia de resposta de certo quando nós chegamos numa mesa de julgamento na frente de um processo nem sempre é tão fácil de ajustar as questões nem sempre é fácil ajustar as nossas convicções acadêmicas ao pragmatismo da realidade ou ao pragmatismo que a realidade impõe muitas vezes pois bem então é com essa concepção que eu vou tentar traçar alguns paralelos algumas reflexões e começo com o primeiro ponto que eu considero importantíssimo e em homenagem a ela a constituição cidadã ora se nós temos que considerar o que eu vou falar aqui para a mesa e para os senhores é matéria requentada mas nós temos a cada dia de revivar essa chama no sentido de demonstrar de ter em mente isso de que a constituição é o ápice de todo o nosso ordenamento jurídico ele é o elemento inspirador de todo o nosso sistema jurídico e apesar dessa consciência que nós temos e devemos ter diuturnamente todos nós operadores de direito e nós como professores ou como magistrados enfim aqueles que trabalham com direito vez por outra nos surpreendemos e nos acabamos vendo e nós mesmo descumpridores dessa meta principal quando se tratamos de matérias do direito em geral e se nós fizermos uma análise nós vamos ver que isso tem em um determinado momento isso aconteceu na nossa vida quando nós temos uma matéria uma questão conflituosa para resolver no sentido prático ou quando o assessor tem uma matéria para pesquisar para resolver uma situação conflituosa ele vai o que? ele vai na lei busca lá uns uns arrobas na doutrina de jurisprudência e resolve a questão quando ele encontra na lei ele sai com a abertura do artigo 4º da lei ao quadro civil outro nome lei de introdução ao direito do privado brasileiro ao direito brasileiro mas e se não encontra ele disse mas eu vou dar uma olhadinha na constituição e lá na constituição está o que ele procurava o tempo todo então muitas vezes o profissional de direito e talvez até o exercício das nossas atividades acaba levando a isso então nós invertemos nós começamos pela lei e por último a constituição para abrir quando deveria ser ao contrário nós teríamos ter que ter o regulamento da constituição para aquela questão para aquela matéria para aquela para a partir dela da constituição buscarmos o direito positivado buscarmos o direito constitucional isso aqui é lei de Murphy sempre tem que acontecer isso no meio então buscarmos a exatamente o princípio da igualdade absoluta então buscarmos realmente uma uma disposição que se ajuste ao espírito da constituição e principalmente uma interpretação que possibilite uma aplicação da norma que se ajuste à constituição se isso é no direito em geral inclusive no direito privado o que se dizer do direito eleitoral o que se dizer do processo eleitoral que ele é de índole iminentemente constitucional o regramento dele tem o seu primor a sua base o seu sustentáculo vejam todo ordenamento jurídico tem mas o direito eleitoral como o ramo do direito público é essencial a visão da constituição então é a partir dela que nós devemos tratar formar as nossas concepções os nossos valores jurídicos para resolver as contendas judiciais para aplicar as normas as imperfeitas normas do processo eleitoral porque realmente se nós vamos nós que trabalhamos no dia a dia com as as resoluções do TSE e com as com a lei das eleições ou com a lei das ineligibilidades e com a própria alteração da lei complementar 135 a lei da ficha limpa nós diuturnamente todo momento encontramos situações que causam perplexidade e temos que achar uma solução para aquele para aquele problema muitas vezes ouvidamos a constituição e cito um exemplo aqui se o Marcelo me permite se o Marcelo me permite não julgar do que aconteceu esses dias eu era o relator de um processo em que nós estávamos analisando naturalmente eu vou citar o nome embora já seja público já foi publicado mas analisando um processo em que se discutia uma conduta vedada que levava lá a cassação o diploma enfim uma conduta vedada que era a utilização dos servidores públicos para lembrar do juiz Marcelo de três servidores públicos e eu era o relator e aí analisando a questão o juiz tinha julgado improcedente sob a premissa primeiro porque a conduta vedada que não permite que o candidato utilize servidores públicos para sua campanha ela reza que é proibida as fundações autarquias e aos servidores do executivo serem direcionados para a campanha servidores do poder executivo e com base nessa premissa como esses servidores eles assessoravam deputados o deputado estadual e o deputado federal que trabalhavam trabalharam na campanha eleitoral de um determinado prefeito uma determinada região do estado de santo catarino então por essa premissa por essa concepção por essa disposição legal da lei do artigo do dispositivo que determina essa conduta vedada ele julgou improcedente a ação e aí ele disse se não fosse só isso não havia incompatibilidade de horário porque o deputado disse que ele eu acompanhava e foi por essa ação e quando eu fui votar eu fui pelo mesmo caminho só que acabei dando um e aí o juiz Marcelo lembra disso acabei dando uma importância maior à situação da incompatibilidade de horário porque realmente o assessor de deputado ele tem essa essa possibilidade de não necessitar de realmente estar trabalhar em Brasília ou trabalhar em Florianópolis ele vai pode trabalhar na base e no caso aqui como o deputado estava acompanhando a sua base eleitoral as eleições etc esse cidadão um desses por exemplo que era fazia assessoria de imprensa etc tal né fazia o twitter dele lá aquela coisa toda então ele tem que acompanhar o deputado e na horinha vaga ele fazia o trabalho eleitoral para o candidato certamente afinado com o deputado e aí por essa situação tal coloca em votação o juiz Marcelo como sempre fez as suas colocações e o juiz Ivori disse que me acompanhava concordava com o voto mas não concordava com uma das afirmações da sentença que eu também Ampassan tinha observado que é o fato daqueles servidores não serem servidores do executivo e realmente o juiz disse mas isso na na lei de vedação no dispositivo que trata da conduta vedada disse que é do executivo e não falou nada do legislativo se eu não falo do legislativo é porque ele naturalmente quem fez a lei é o legislativo não queria que o do legislativo representasse conduta vedada então isso era suficiente para afastá-lo mas o juiz Ivori sabiamente isso me levou a reflexão depois sabiamente disse não não concordo por quê porque embora não diga nós temos que entender como se tivesse dito aí poderia ser dito não mas nós estamos como fazendo legislando positivamente não porque a legislação já existe está na constituição refletindo depois está na constituição ou o artigo 37 da constituição não se aplica que trata dos pressupostos é os princípios fundantes da administração pública e um deles por exemplo é a impessoalidade e o outro é a moralidade administrativa há que se dizer que alguém um servidor ser deslocado do seu horário de serviço para atender o interesse particular de alguém prefeito que quer ser reeleito ou do secretário municipal que é o cargo de prefeito para se trabalhar nesse interesse não afronta a moralidade administrativa o próprio princípio da impessoalidade então há uma regra escrita na constituição então a proibição está lá na constituição já se a lei infraconstitucional não diz isso é de som menos importância no processo eleitoral eu entendo que isso é realmente importante e muitas vezes nós dissemos várias vezes isso a lei não estabelece a lei não prevê e aí aquela situação que eu disse que eu disse há pouco que acabou depois numa reflexão peraí a lei não diz mas eu fui lá na constituição para ver o que ela diz eu fui ver se essa conclusão minha se harmoniza com a constituição então é uma situação que tem que ser observada nós quando julgamos determinadas ações envolvendo outras condutas vedadas por exemplo a depoteísmo a propaganda a propaganda institucional o juiz Marcelo é o expert nessa matéria então muitas vezes nós dizemos não não o modus operandi não configura não figura aquela conduta vedada como realmente não configura e o que poderia configurar seria uma improbidade administrativa aí sim aí nós estamos tratando de uma representação ou de uma de um processo que cuidou daquela daquela conduta que da prova vedada naquele enfoque diferente se nós tivéssemos por exemplo numa numa expressão mais aberta de corrupção eleitoral ou do abuso de poder econômico abuso de poder político então que essa situação poderia entrar naquele espectro então hoje eu penso que nós quando analisarmos essas questões colocadas na norma infraconstratal principalmente nesses conceitos abertos nós não podemos e não devemos ouvidar aquilo que a constituição já normatiza se não normatiza expressamente através dos seus princípios também expressos pelo próprio espírito da constituição então eu penso e tenho essa convicção que nós e principalmente da justiça eleitoral nós temos que através tendo a constituição como a mestra das mestras é balizar as nossas decisões as nossas interpretações e aplicação dessas normas de forma a atender o desiderato principal da constituição vejo que no artigo 14 e é evidente que as normas atinentes as normas posicionais atinentes ao processo eleitoral elas não se esgotam do artigo 14 e 17 porque nós temos vários outros dispositivos que se refletem diretamente no processo eleitoral e outros que mesmo que nos reflitam diretamente mas indiretamente não podem ser ouvidados eu citei há pouco o artigo 37 da constituição capta e o artigo 37 parágrafo 4 da constituição que trata a improbidade administrativa do mesmo modo pois bem o artigo 14 ele estabelece que a soberania popular só estou repetindo isso aqui né mas todos conhecem só para dar um enfoque no que eu quero será exercida pelo sufragio universal que esse é o direito direito constitucional consagrado e pelo voto direto e secreto que seria o instrumento através do qual você viabiliza e exerce esse direito de sufragio universal aí com valor igual a todos e nos termos da lei e aí a questão é é do mediante publicito referendo iniciativa popular e desse artigo 14 vou lá seguindo a minha linha de raciocínio todos todos os parágrafos são importantes mas paro lá no parágrafo 9 que é a grande diretriz que nós temos hoje o parágrafo 9 a diretriz constitucional para analisar e para corrigir as impropriedades da lei complementar 135 essas impropriedades elas não significam dizer que nós estamos contra ou fazemos reparo a o objetivo maior da lei complementar 135 mas é são determinadas situações que geram uma desconformidade com o próprio sistema sistema jurídico então a resposta para solucionar esses problemas parte de uma análise detida do parágrafo 9 que é a diretriz constitucional que autorizou a edição da lei complementar 64 barra 90 e depois para atender o clamor social e para atender esse clamor social teve que partir de uma iniciativa popular como essa que está se desejando agora para que pudesse refletir melhor aquilo que está preconizado no parágrafo 9 e me permitam ler diz o parágrafo 1 da constituição a lei complementar estabelecerá outros casos porque a própria lei já estabelece casos de ineligibilidade como o caso do analfabeto etc a lei complementar estabelecerá estabelecerá outros casos de ineligibilidade e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa então tanto qualquer a lei 64 a lei cumprimentar 135 e qualquer outra lei de ineligibilidade que for editada tem que obedecer esses postulados ela não pode extravasar os limites estipulados na constituição proteger a probidade administrativa a moralidade para o exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato e aí o que a lei complementar 64 não alcançou a 135 pretendeu alcançar e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função cargo ou emprego na administração direta ou indireta então essa essa é a diretriz que nós devemos observar pois bem não quero adiantar a matéria do próximo encontro mas quando se fala em constituição e quando se fala da importância da constituição para o processo eleitoral e para que nós magistrados nós profissionais de direito advogados enfim todos que trabalham com direito eleitoral é tem em observar a constituição é cito alguns os quatro princípios na minha na minha modo de ver vários princípios mas quatro que são bastante relacionados com essa prática nossa do dia a dia que deve ser observada o primeiro princípio da autonomia dos partidos a regrado no próprio partido 17 que estabelece as regras básicas dizendo que os princípios tem autonomia a criação de partidos políticos nós podemos criticar pô tu cria esse partido todo dia todo dia todo dia mas a constituição estabelece isso a constituição exige isso é lógico que a decisão do supremo foi a saudade que já queria abortar o próprio projeto que impedia a criação de novos partidos né mas é que agride tanto a constituição qualquer qualquer medida que visem obstar a criação do partido agride tanto a lei da constituição que eu acho que que os ministros já foram impelidos a isso né e é também na autonomia dos partidos é que nós encontramos postulados constitucionais que nos permitem agir concretamente nos casos que nos são apresentados relacionados a autonomia dos diretórios os diretórios municipais os diretórios estaduais mais uma vez doutor Marcelo Peleguini especialista na matéria que ninguém entende atualmente lá dentro do tribunal general eleitoral sobre legalidade de intervenção e diretórios do que o juiz Marcelo né há de concordar comigo ora se a constituição preserva isso como é que pode um diretório estadual intervir no diretório municipal sem observar o devido processo legal né e atentando grotescamente contra o previsto na constituição claro que a constituição preserva também na regulação dos partidos que são da fidelidade ao estatuto etc né mas o que nós vimos não é isso não era quebra de estatuto nada era simplesmente o exercício de uma garantia constitucional que é a não adesão a não necessidade da adesão da coligação vertical então nós tivemos exemplos em alguns municípios e em nível estadual nós não tivemos a intervenção do diretório nacional em função de uma situação política aqui de não coligar ou de não apoiar ao partido do governo central do governo federal houve inclusive uma ação do diretório central que demandou o diretório nacional que demandou uma uma judicialização uma ação judicial que garantiu por eliminar que essa intervenção não se operasse né então veja que a a questão não foi por uma questão de quebra de estatuto do partido etc e sim de uma fragante quebra do princípio constitucional da autonomia dos diretórios né então quando nós quando nós para alinhar o meu discurso quando nós vamos tratar de uma questão prática um caso concreto envolvendo matéria dessa mesmo que a legislação infra constitucional não seja clara o suficiente mesmo que o que o os estatutos do daquele daquela agremiação partidária não seja clara o suficiente para dar uma diretriz nós temos a diretriz maior que a constituição né e é através dela que nós vamos buscar dar clareza iluminar aquela obscuridade do estatuto ou aquela obscuridade da lei da norma infra constitucional o princípio da autonomia o princípio da igualdade que é calcado no próprio na lei no estigma maior do artigo 5º capto né que dá essa toda essa igualdade que depois é é é faz com que sejam criadas as normatizações infra constitucionais para garantir a igualdade dos candidatos nas eleições é onde estão lá as condutas vedadas é arreglamento de propaganda eleitoral naturalidade do poder público é a imparcialidade dos meios de comunicações sempre gera muitas discussões a respeito é da liberdade de imprensa versus a autorização da imprensa é por uma determinada facção ou por o próprio enfim todas as situações nós enfrentamos dia a dia e às vezes com o choque de princípios que tem que ser observados na hora e nós sabemos que a diferença entre a norma uma das diferenças entre a norma positivada e o princípio é que essa você faz por subsunção não subsumiu vai lá para o artigo 4º e o princípio se faz através da ponderação o princípio da igualdade e o princípio da moralidade eleitoral que ele está a base está lá novamente no parágrafo do artigo 14 do qual eu já falei e por derradeiro o 4º princípio que seria o princípio que é o princípio da anualidade artigo 16 e que mereceu tanta crítica de seguimento da sociedade da imprensa quando o Supremo Tribunal Federal quer dizer o TSE vanguardista nosso querido e sempre idolatrado Ayres Brito ministro Ayres Brito levou a questão na frente não a lei da ficha limpa se aplica já nas eleições de 2010 não lembramos disso e por força dessa decisão do TSE o TRE chegou a aplicar uns dois ou três casos mesmo por maioria aplicou ficaram dois se não me engano um ou dois deputados ficaram lá no stand-by esperando a decisão de quem do STF e aí o STF diz não o artigo 16 é uma cláusula constitucional é uma regra constitucional enquanto ela existia eu não posso ouvidá-la para agradar a sociedade eu não posso interpretar de forma a que isso não é a regra sobre ineligibilidade não é regra eleitoral como isso não é regra eleitoral se ela vai impedir a pessoa de de concorrer como é na regra eleitoral então desagrada a sociedade claro que desagrada porque a sociedade estava ali ansiosa por um instrumento que viesse dar cabo a essas essas coisas que acontecem no dia a dia mas nós não podíamos ouvidar a constituição porque se você ouvidar a constituição para agradar em um determinado momento um sentimento comum lá na frente você vai ter que usar o mesmo instrumento numa situação adversa que vai desagradar né então nós não tivermos o mínimo de segurança jurídica pelo menos com relação à constituição a coisa é muito complicada então essa necessidade de observar a constituição é muito importante e já caminhando para o final agora se eu falo em direito constitucional se eu falo que a constituição é a base isso é uma verdade absoluta não sei nem estar falando aqui mas chamando a atenção para que aquela a o nosso o nosso escrutínio passe passe por esse por essa reflexão né se eu repito de novo a constituição é a linha mestra se o parágrafo nono é as diretrizes para regular a a a moralidade desculpa é para orientar a elaboração de normas infraconstitucionais descomplementares que criem normas para garantir aqueles postulados da moralidade da lisura eleitoral é da igualdade das pessoas em condições de não abuso do poder econômico não abuso do poder político etc não tem como não falar só em dois pontos na lei cumprimentar 135 que ela é derivada da constituição portanto ela é de matiz constitucional ela é de color constitucional e se ela é de color constitucional ela não pode se afastar mais ou até do que as outras leis que as vezes pode comportar uma interpretação que se não distancie mas deixe tênue se está a linha de constitucionalidade ou não a lei 135 não poderia bom acontece que todos nós que trabalhamos com direito os senhores advogados que trabalham no direito eleitoral sabem disso a nossa lei 135 ela é hoje uma paixão uma paixão pública porque ela nasceu nasceu do clamor público né então mexer com a lei sempre causa traumas bastante complicados mas a verdade é que nós temos algumas inconsistências na lei a verdade é que nós temos algumas algumas incoerências que se não constituem uma inconstitucionalidade e o supremo já disse que não é inconstitucional tem se versando as vezes quando se fala por exemplo do princípio da proporcionalidade com relação às penas eu até trouxe um trecho da emenda do ministro Fux ele fala que ela não afronta o princípio da proporcionalidade que ele mediu a proporcionalidade com esse anseio popular com essa busca da iniciativa popular em dar uma resposta eficaz então a proporção estaria nisso mas não se ateve a aplicar a questão da proporcionalidade em uma restrição de uma ineligibilidade que pode durar até quase 40 anos da questão do afronto do princípio da proporcionalidade que é um princípio constitucional implícito com relação a uma situação por exemplo eu sinalizei dois casos aqui um caso por exemplo de os que têm em conta a sua pessoa representação julgada na justiça eleitoral em decisão transitar de julgado ou por fim da proporcionalidade em processo de apuração do abuso do poder econômico para a eleição na qual concorrem ou tenham-se diplomados bem como para especializarem nos últimos anos o seguinte então começa a dali e é no custo horário a linha J que trata da corrupção eleitoral também captação ilícita e sufragio de conduta verdadeira e etc oito anos a contar da eleição enquanto na letra E que trata todos aqueles crimes que geram a ineligibilidade desde a condenação e aí a condenação ou transitado julgado ou por colegiado desde a condenação até o transcurso de oito anos após o cumprimento da pena pelos crimes ou então a da letra L os que forem condenados suspensão dos direitos políticos por improbidade administrativa também desde a condenação até o transcurso de oito anos após aquele cumprimento da suspensão dos direitos políticos então o que afronta no meu modo de ver a proporcionalidade nesses dois casos olha no primeiro em que nós já temos o mar começa já a partir dessa eleição para frente ou aqui da corrupção eleitoral que também oito anos a contar da eleição para a qual ele concorreu ele pode exercer o direito de defesa dele que já está concorrendo se o processo esse processo eleitoral esse processo judicial eleitoral que está averiguando a situação pode até o ECE e tal demorar se demorar dez anos ele já já cumpriu depois basta cumprir aquilo que foi imposto no processo e pronto então ele tem a possibilidade de exercer amplamente seu direito de defesa agora nos outros dois casos não por quê? porque o exercício do direito de defesa na sua amplitude implicará em eternizar aquela ineligibilidade eu citava um exemplo ontem lá na associação com a associação então podia ser um crime mas vão ficar com atos de improbidade administrativa então vamos supor que alguém aqui na justiça está agora na justiça comum um prefeito foi condenado por improbidade administrativa a suspensão dos direitos políticos por três anos bom isso gera olhar no primeiro grau foi obteve a confirmação no segundo grau a partir daí dessa confirmação a suspensão dos direitos políticos que impede de ser eleito ou de eleger alguém ela só vai ser exigida com o trânsito julgado daquela decisão agora a ineligibilidade começa a partir do julgamento do segundo grau não é isso? e aí esse prefeito ele se sentiu justiçado eu dizia ontem um aluno disse assim não mas aí isso é para evitar essa pretória de recursos vai em recursos aí o cara já não recorre está culpado mesmo não recorre mais tudo bem pode ser até que muitas vezes você vai até a última instância nós tivemos exemplo Renan já dizia certo para não não querer nominar ninguém sabe quem é eles então pronto é que porque vou recorrer a toda a instância e a ineligibilidade vai para as calendas então acabaria com isso ótimo só que nós podemos ter uma situação em que a pessoa que foi condenada não está recorrendo com uma chicane está recorrendo porque ele acredita piamente que ele não é ocupado e isso pode acontecer claro que pode nós não temos reformado quantas quantas decisões dessa situação por exemplo nós entendemos e eu sei que o desembargador Wanderlei também ele é um pouco mais severo do que eu mas ele também entende assim de que às vezes há uma falha como um prefeito por exemplo começa uma falha contábil ou aplicação de um recurso que ele assessoria dele ou ele interpretou mal e aplicou indevidamente o recurso mas aplicou pro setor público por exemplo lá ele entendeu que podia reformar a quadra da escola ou pintar lá alguma coisa pagar o pintor que pintou uma parede lá com aqueles 25% da educação com parte do Fundeb e tal e aí o partido de oposição representou o Ministério Público o Ministério Público tocou numa ação civil pública pegou um juiz austero o juiz austero botou de cabo a rabo aquelas aquelas perda de perda de função pública proponido contratar com a administração pública suspensão dos direitos políticos e multa civil lá e tal ele pode cair numa cama do tribunal que não entende assim entende que a situação é uma falha contábil é uma má gestão e afasta dolo mesmo com aquilo efetivamente eu falei aqui porque a lei exige que haja dolo e que causa lesão enfim entenderam que causou lesão tal e essa câmara afastou mas pode pegar uma outra câmara mais austera com juízes mais austeros que entendam que não que a lesura tem que ser escorrente em qualquer ato é a tentatória moralidade e mantém a condenação essa pessoa sabe que se chegar no STJ vai ser reformada mas veja a partir dessa decisão ela está ineligível mas ele queria concorrer já na próxima eleição bom já não vai poder porque é ineligível tudo bem ele vai quer dizer ele vai recorrer e no STJ vai um caso desse comum individual que não tem grande clamor fica lá pega um ministro que tem muito processo todos eles tem que leva lá 5 ou 6 anos para julgar 5 ou 6 anos que ele vai ficar ineligível quer dizer está morto para aquelas próximas eleições se absorver lá se reformar a decisão pronto ele já pode partir para a elegibilidade se porventura o STJ confirmar a partir dali começa o período lá da suspensão dos direitos políticos e depois de cumprido a suspensão é que vão cumprir os 8 anos isso aí 8 mais 5 13, 14 dá quase uns 20 anos se isso tirar aquela erva daninha da política ótimo exigiu o objetivo mas se não for erva daninha ou uma erva com tanta danosidade porque outra questão da da quebra no meu modo de ver do princípio da proporcionalidade é que é 8 anos para tudo é 8 anos para tudo então a base e a lei 64 prevê de 3 a 5 então hoje nós temos como mínimo 8 anos para tudo pode ser um prego como pode ser um caminhão é são 8 anos e o que vai gerar o aumento não é exatamente a intenção do legislador ou a intenção do jogador o que vai gerar aumento são condições externas à própria lei que é o exercício da defesa então naquela da corrupção eleitoral que às vezes é muito mais grave o exercício da defesa vai beneficiar porque lá na frente já cumpriu pouco importa lá já cumpre aquilo que foi estabelecido na na sentença judicial e pronto e se demorar para julgar se for até o Supremo se for STJ se demorar para julgar nesse meio tempo lá ele foi absolvido não precisa cumprir mais nada ou a partir do momento que acabou aquilo ele já pode começar a se engatar etc então essas são algumas das imperfeições que existem na lei cumprimentar 135 então voltamos agora para fechar a constituição ora nós sabemos e eu acho que em santo consciência todos aqui teriam no mínimo um mínimo de desconfiança e dizer assim vamos mandar a lei 135 ao congresso nacional para reformular essas inconsistências seria um risco muito grande eu acho que todos no mínimo um pouquinho concordo comigo mandar um congresso mexer na lei 135 para arrumar a lei seria meio complicado e poderíamos ter um resultado que destoasse completamente daquele anseio popular daquelas aspirações populares então o que fazer nós profissionais de direitos os senhores advogados os senhores promotores eleitorais os senhores juízes eleitorais todos nós temos que arregaçar as mangas e à luz da constituição tentar nas nossas decisões concretas corrigir essas distorções eu penso que nós como operadores do direito e como mentores de soluções harmonizadas com a constituição haveremos de encontrar o melhor caminho melhor do que reformar o melhor do que mexer no que está posto é reverenciar a nossa constituição que completa 25 anos muito obrigado passou a palavra ao doutor José Isaac Pilati que também foi juiz eleitoral e também foi diretor da escola judiciária em meu João da Silva e sobre seus auspícios tive a informação que a escola teria ressuscitado mas passo a palavra para o o senhor doutor José Isaac Pilati muito obrigado muito boa noite a todos minha saudação ao doutor Marcelo Ramos Peregrino Ferreira presidente da diretor da EGESC presidente desse trabalho aqui eu saúdo os ilustres membros dessa mesa seus palestrantes e e também na na pessoa dos servidores do TRE hoje estou matando uma saudade muito gostosa todos os presentes realmente é uma satisfação muito grande estar aqui vendo a escola judiciária eleitoral nessa pujança e e na crista do momento né trazendo as questões fundamentais os ilustres expositores que me antecederam o doutor Roberto Batista perguntou assim qual reforma política e o desembargador Luiz César Medeiros ampliando uma questão que ele coloca essa essa dicotomia essa oposição entre a dimensão acadêmica e e a de juiz e eu vivi as duas e e na escola na EGESC eu não vou dizer a minha EGESC porque senão eu vou vou mostrar o meu ciúme né pro doutor Peregrino é eu me sinto muito à vontade porque temos uma terceira dimensão aqui nesse debate a esse ciclo ele evoca a força normativa das normas constitucionais a sua efetividade e também o papel do judiciário eleitoral garantir legitimidade da participação no processo democrático nós poderemos olhar antes de eu voltar exatamente essas questões olhar um aspecto muito importante que eu acho que é o seguinte a crise que nós estamos vivendo ela é uma crise paradigmática e portanto ela é mais ampla do que a representação popular e como a democracia representativa não tem solução para problemas dessa envergadura nós tendemos a moralizar e a radicalizar e isso se denota e isso assoma e isso cresce aos nossos olhos nos julgamentos que tem envolvido esses aspectos políticos e eleitorais eu gostaria muito de ficar na dimensão constitucional da da democracia representativa mas nós temos o desenho hoje constitucional de uma realidade que nós temos deixado em segundo plano e essa essa realidade ela brota no artigo primeiro parágrafo único da constituição da república federativa do brasil quando diz que a a soberania ela é exercida pelos representantes eleitos ou diretamente pela população esse diretamente é soberano também é soberania e e existem questões que só podem ser solucionadas nessa dimensão da soberania e não na outra porque a outra a democracia representativa pura ela teve o seu momento e hoje a complexidade é maior e hoje os conflitos são maiores e aí o grande desafio para a justiça de uma maneira geral a justiça comum e também a justiça eleitoral sem falar em outras nós na modernidade nós vivemos a a raiz o ponto de partida do que estamos vivendo hoje que é a estatalização do público então nós não temos mais um público coletivo nós temos um público estatal e em ele sendo um público estatal ele se esgota na representatividade justamente na democracia representativa agora a constituição que está fazendo 25 anos ela reestabeleceu uma dimensão coletiva e essa dimensão coletiva nem o direito tradicional está habilitado a resolver porque o nosso direito o nosso código de processo civil foi feito para decidir questões entre duas pessoas conflitos individuais mas os conflitos que nós estamos vivendo hoje são conflitos de massa ou seja a complexidade hoje é maior e isso leva a superação das instituições ou seja elas perderam a capacidade de resolver problemas que para elas são insolúveis porque não as previram porque a realidade ela não ela não se subjuga a forma a substância é independente então nós temos a partir da participação garantida na parte final do parágrafo único do artigo primeiro da constituição os grandes condomínios sociais e eu vou dar dois exemplos um deles é o sistema único de saúde o sistema único de saúde é participativo então qualquer interferência pela outra banda no sistema único de saúde é uma inconstitucionalidade e outro grande condomínio social é o plano diretor da cidade o plano diretor do município porque é uma lei participativa nós estamos vivendo esse problema ora a democracia direta nesses casos nessas duas esferas de competência e agora eu vou ficar mais no plano diretor a constituição abre uma espécie de uma ágora uma praça em que os nossos recursos de toda a natureza e os nossos capitais de toda a natureza se encontram para construir a solução ou seja a democracia representativa ela tem permitido o grande desperdício social dos recursos da natureza recursos humanos nós temos cadeias cada vez maiores cada vez mais necessidade nós estamos perdendo a nossa juventude porque ela está fora da sociedade ou seja ela está fora do sistema porque as instituições não estão dando conta ora o plano diretor é o momento de repartir os ônus e os bônus sociais e é a hora de construir as soluções agora se nós não fazemos isso nós estamos deixando cair pelo vão dos dedos tudo que nós temos construído durante séculos com a modernidade muito bem ora nesses condomínios sociais nós temos a mudança dos papéis em relação por exemplo ao judiciário então o judiciário é condomínio do SUS ele não pode ser indiferente ao SUS e ele não pode aplicar o velho direito ao SUS e aí é que começa o problema o legislativo por exemplo a Câmara de Vereadores de Florianópolis ela não vai mudar o plano diretor a proposta que foi remetida talvez até se queira fazer isso mas na verdade ela só homologa porque como é uma lei participativa quem faz o projeto é a população é a sociedade com as suas autoridades agora é a hora de vetar ou aprovar porque se ela quiser se a Câmara de Vereadores quiser modificar ela está extrapolando a sua esfera constitucional porque ela só legisla representativamente e não participativamente a menos digamos assim que fizéssemos uma limonada fazendo uma grande audiência pública para as questões que a Câmara está questionando agora se nós de repente tivéssemos esse tipo de impasse qual seria o papel do judiciário e exatamente qual seria o papel do judiciário eleitoral porque eu imagino assim como é que nós vamos discutir o plano diretor sem requisitar por exemplo a mídia a imprensa falada escrita para fazer as grandes assembleias participativas nós não temos feito isso mas eu imagino que se construíssemos as verdadeiras teorias constitucionais de hoje isso fosse requerido o tribunal eleitoral teria que requisitar a televisão isso é da alçada dele porque dificilmente alguém poderá fazer isso ora isso para garantir como eu disse no início da exposição a legitimidade da participação no processo democrático então como nós como nós vamos viabilizar nessa praça a a construção do consenso o consenso de Florianópolis perante a imobilidade urbana perante os nossos recursos naturais perante a vocação de desenvolvimento econômico de Florianópolis sem deixar ninguém de fora ouvindo a todos ou seja cada qual com a sua dor se não pode a cidade não pode crescer para o lado da minha praia eu quero ser compensado com todo o direito e o estatuto da cidade prevê como repartir esses ônus e bônus né e isso demanda uma construção então nós saímos do plano da lei propriamente dita e vamos para o plano do contrato e aí o judiciário homologa por exemplo o síndico do meu prédio o que ele faz no final da deliberação ele cumpre o que foi decidido o que o juiz faz no processo participativo ele homologa se o juiz for chamado agora o juiz da justiça comum ele for chamado a intervir no plano diretor ele não vai lá para decidir ele vai para coordenar os trabalhos e viabilizar que a decisão participativa seja realizada pelo procedimento que foi deliberado então com isso veja que tanto o judiciário como o legislativo como o executivo muda de função então em relação ao dia a dia do judiciário eleitoral essa é a reforma agora em relação a resolver os grandes problemas sociais de hoje que nos angustiam o problema é maior o problema é mais amplo né e aí eu gostaria de devocar concordando com as exposições dos ilustres expositores que me antecederam a jurisdição romana ela se baseava em três verbos dois são preciosos nesse momento né mas vou falar primeiro o terceiro a grande a grande construção digamos assim da democracia direta da antiguidade foi a jurisdição então eles resolveram os grandes problemas do dia a dia com a jurisdição nós estamos querendo resolver com lei e lei é uma coisa muito complicada porque a lei é abstrata a lei ela não pega o dia a dia quem pega o dia a dia é o judiciário então da modernidade pra cá nós tiramos a força que ela tinha na antiguidade de democracia direta agora a democracia direta retorna em parte né muito bem então qualquer pessoa particular em Roma podia ser juiz mas havia um magistrado que recebia as partes e nomeava um juiz pra decidir mas o processo já estava já estava pautado ele já estava organizado para a decisão né agora o segundo verbo é o que também a jurisdição nossa hoje não tem utilizado que era o juiz e descende que é o direito de normatizar para a jurisdição né então me lembro que nós participamos antigamente de um debate eu aprendi muito com o que o o desembargador Luiz César Medeiros disse num encontro que nós tivemos num debate acho que foi em Brumenau ou João Evilho é que justamente nas ações por exemplo contra o sistema único de saúde o judiciário tem que produzir uma norma de aproximação né para resolver os problemas do SUS e o SUS tem que construir a dele também de encontro cada qual na sua autonomia na sua função na sua esfera de competência mas se não houver as duas pontes de lado a lado você não consegue fazer o SUS funcionar como o SUS mas hoje quando o judiciário normatiza logo há críticas na verdade quando há participação o judiciário ele tem que administrar o conflito antes, durante e depois e regularizar ou resolver o conflito antes é justamente esse dizer o direito mas dizer por escrito é normatizar na dimensão do judiciário para resolver os problemas por exemplo disse o desembargador Medeiros baixar um provimento em que se diga o que deve conter uma petição inicial nas ações contra o SUS por medicamentos excepcionais e não deixar que cada advogado faça ou seja normatiza-se dessa forma então não se está cometendo nenhum absurdo só se está padronizando e é isso que o pretor romano fazia e ao mesmo tempo o SUS tem que fazer a sua parte o que essa pessoa quer? ele quer falar com o seu médico então por que dar um advogado para ele ao invés de um médico ele quer um médico então o SUS tem que dar um médico do SUS para ele institucionalmente isso tem que ser previsto é interessante então que o judiciário aí começa a mudar de função em relação a alguns conflitos porque ele vai conduzir e vai homologar então o juiz perante o SUS ele é condomínio do SUS e em relação a solução que está sendo pleiteada ele só vai obrigar que quem deve funcionar para construir a solução funcione para construir para fornecer essa solução para produzi-la isso é participação então a sociedade se personaliza também antes como disse Paulo Grossi a sociedade na modernidade ela é como o ar do pneu está ali mas não existe ela é só ar comprimido ou seja tem que ir para a rua bandeira não há a ágora da isagoria depois de você falar politicamente precisa pintar a cara e pegar uma bandeira não na participação nós temos audiência pública nós temos os procedimentos nós não temos criado isso eu não vi ainda nenhuma tese sobre audiência pública agora na seleção do professor Eduardo do 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 nosso programa de pós-graduação de direito já tem alguns candidatos com com o projeto de 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 trabalhar isso construir justamente essa esses procedimentos desse direito participativo né então é esses esses são os aspectos porque então o nosso tema é direito constitucional e direito eleitoral então qual é o lugar do direito eleitoral ou da estrutura da justiça eleitoral perante o plano diretor por exemplo né então às vezes a gente pode chegar a um consenso de que temos que aprovar por privilícito né ou então como vamos fazer essa audiência pública qual é o papel do direito eleitoral ou da estrutura da justiça eleitoral que tem técnicos e servidores são competentes nesse momento porque o papel também do juiz do juiz romano ou da judicião romana ela tem ela usa também muito além desse juse descende né além do do terceiro verbo que é o o verbo adico que é justamente adjudicar homologar a decisão de quem tem o poder de decidir que não é ele daí no caso porque senão ele estaria estatalizando a participação né a participação é da sociedade não é do estado o estado só ajuda né e homologa então esse é o terceiro verbo mas também a jurisdição romana tinha um outro papel importantíssimo que era o poder de império que era o poder de dar ordem né então o juiz pode mandar por exemplo o município providenciar o dinheiro para elaborar o plano diretor participativo né então essas essas dimensões da da jurisdição elas elas precisam ser resgatadas então como eu estava dizendo desde o início o o conflito o problema o desafio é muito mais amplo e nós não podemos pretender a solução exclusivamente pela linha pelo pelo lado né da representação o que nós temos o problema é maior em relação e agora eu já já vou encerrar em relação assim a então a jurisdição né o e o caso também do artigo 16 da nossa constituição perante a lei complementar 135 2010 da ficha limpa né o pretor romano nesse juse discende né ele disse uma frase que é uma pena que não é uma frase para escrever em túmulo senão eu ia pedir para escrever no meu mas tinha que colocar no túmulo de Roma embora mas não escreve porque Roma é imortal né mas é o seguinte ele disse assim a minha jurisdição não se pauta pela justa indignação de quem quer que seja mas pela equidade e quando eu digo isso eu me emociono porque a equidade é você colocar a constituição na balança é você colocar o réu né demonizado odiado né mas as maiorias são falsas e perigosas então a gente tem que tomar cuidado com elas porque facilmente se cria uma justa indignação mas a equidade é você ver o fato de uma dimensão tal ou de uma distância tal que você não ouve mais nada você só vê os fatos objetivamente esse é o ângulo da equidade que é o ângulo do justo o ângulo da justiça né então voltando às questões né e começando pela pelo que falou o desembargador Luiz César Medeiros então realmente é é muito difícil julgar é e eu eu senti isso na pele você pode ter moralmente uma convicção contrária a dos altos mas você contra a vontade é obrigado a decidir às vezes como seria agradável quão bom e suave seria agradar né a maioria né mas tem ocasiões que não dá né então o direito tem isso o direito não é ele não é conversa de 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 coloquial né ele tem uma formalidade técnica e ele é a nossa garantia né então se o direito cedesse a pressões né que segurança nós teríamos porque raramente estaremos em maioria e quando estamos na maioria somos irrelevantes justamente nós somos nós temos valor quando estamos na minoria né então e a gente tem que prezar justamente a constituição esses valores seja no direito eleitoral em qualquer em qualquer ocasião é e isso é a equidade é você se projetar do outro né e e e introjetar também o problema dele né então a questão eleitoral e outra coisa que eu estava pensando aqui doutor Roberto às vezes com esse rigor todo está se se retirando um camarada que se defendeu mal e está se colocando no lugar justamente o bandido né às vezes quem levou quem montou todo o esquema foi o bandido e a e a e a maioria e a justiça foi toda pra cima dele né do do réu e na verdade ele levou vantagem aquele que foi muito mais esperto né o félix do problema pra falar aí no caso né é que que além de tudo né ainda tem o bandido sempre tem um certo charme né que encanta né que eu como diz um amigo meu que é psiquiatra ele disse assim é a sedução do mal a sedução que na verdade é da loucura né é então qual a reforma política né essa é a questão né e realmente ela será constitucional ela será legislativa ou ela será feita pelo judiciário eu acho que cada uma no seu lugar e no seu tempo né porque cada uma é um desafio diferente né e extraordinário então a reforma política tem muitas propostas excelentes brilhantes pra resolver o problema da democracia representativa mas nós temos que nos preocupar em criar as teorias para resolver o resto do problema porque a complexidade é o todo e a complexidade é maior né é então quem dá a última palavra eu gostaria de dizer doutor Roberto que no caso da da participação é a chegada é justamente o consenso então numa é a maioria do outro é o consenso agora qual é a competência de um e qual é a competência de outro né eu tenho dito assim que até hoje nós tínhamos entendido pelo código civil inclusive que os bens são públicos e privados e agora eu sou obrigado a dizer que os bens são públicos privados e coletivos meio ambiente por exemplo é um direito coletivo e se ele é um direito coletivo ele se resolve sempre participativamente então por exemplo eu considero uma inconstitucionalidade você por exemplo um código florestal que você invade o espaço e queda a jurisdição ou seja já temos as leis agora o dia a dia do do meio ambiente isso aí já é um caso jurisdicional mas mas um judiciário participativo né porque esse esse é um bem que é de dar ele está na dimensão da sociedade e não na dimensão do estado o estado ajuda a proteger ou bologa as decisões inclusive como judiciário mas a palavra é da sociedade né evidentemente esse esse grande desafio de construção eu é agradeço imensamente essa oportunidade e não resisto de encerrar com um verso do Matinho Fierro agora que eu estou voltando a Egesque pelo menos por algum momento né que o o velho Viscatia né que era um morador de rua né mais ou menos ele diz assim a donde los ventos me llevan ali estoy como em mi centro e se una tristeza encontro tomo um trago para alegrarme porque a mi me gusta mojarme por afuera e por adentro imagina muito obrigado antes de passar a palavra para o nosso próximo expositor eu gostaria de te convidar para compor a mesa eu lhe instruí-se um senhor conselheiro estadual doutor Eduardo Melli Souza maior autoridade da ordem dos advogados aqui presente passo a palavra ao doutor Alexandre Dorda Canella para sua exposição no prazo regulamentar primeiramente boa noite a todos e a todas agradecer a presença de todos aqui agradecer ao doutor Marcelo Peregrino Ferreira pelo convite e em nome dele cumprimentar todos os demais membros da mesa e parabenizar pelas brilhantes palestras proferidas certamente a minha estará aquendas que foram aqui já ministradas mas vou tentar contribuir para o nosso debate da noite esse ciclo de palestras primeiramente eu gostaria de elogiar aqui a iniciativa eu me recordo que na época inclusive acho que o doutor Pilate era o diretor da escola que haviam essas palestras no âmbito interno do TRE e tinha participação dos servidores alguns advogados eu me lembro até de uma palestra do doutor Marcos Cleo que eu assisti lá na época acho que em 2006 ou 2007 se não me engano ele não está hoje aqui ai está lá em cima desculpa não tinha visto e eu aprendi muito inclusive naquela palestra inclusive era o assunto que me que me tocou mais foi a questão do uso em devido de meio de comunicação social não sei se o senhor se lembra que deu essa palestra lá eu aprendi muito então essa palestra foi reavivada agora numa uma forma mais ampla com a participação de um ciclo com várias palestras e com abertura para a participação aí de todos então parabenizar mais uma vez pela essa iniciativa começando aqui a minha reflexão sobre o assunto a nossa construção a nossa democracia é relativamente jovem temos 25 anos da nossa construção a democracia nossa comparada com países demais países é relativamente nova e ela está logicamente amadurecendo na medida do possível estamos aí tentando corrigir as falhas as imperfeições que nós temos nesse processo que é natural de evolução pois bem me preocupa um pouco primeiramente isso já foi debatido em outros eventos que eu participei a questão de algumas leis que estão sendo editadas não que sejam não sejam válidas mas enfim de vedar a votação em algumas pessoas por exemplo em alguns candidatos a lei da ficha limpa tem aquele rol de pessoas que não podem ser votadas não podem ser candidadas e consequentemente não podem ser votadas talvez por conta de falta ainda de uma maturidade do nosso eleitorado da nossa população de por conta própria talvez poder escolher os candidatos certos os candidatos propostos candidatos que tem que tenha o perfil para preencher um cargo público no momento talvez isso seja relevante e necessário mas espero um dia estar vivo para ver isso é um momento em que não precisaremos mais de leis que nos digam em quem nós devemos votar que nós por nossa própria conta a gente possa ter a consciência de escolher dentro daqueles candidatos bons ou ruins nós podemos votar naqueles que bem entendemos independente dessa questão dessas condenações enfim e de outras situações que nós temos aí na legislação eleitoral a legislação eleitoral tem tem tido recentemente algumas mudanças mas por exemplo o nosso código eleitoral ele é de 1965 né nós não temos uma legislação consolidada na legislação eleitoral uma legislação esparça são várias leis que regulamentam essa matéria e principalmente eu como advogado tenho uma certa dificuldade na questão processual é uma questão que me causa preocupação inclusive a OAB nacional que nós vivemos um momento especial agora os advogados que militam no direito eleitoral porque o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho que é o presidente nacional da OAB é um eleitoralista renomado que tem diversas obras escritas sobre o assunto tem um trânsito considerável no Congresso Nacional no Senado que já advoga em Brasília há muitos anos então nós estamos nesse momento especial para a advocacia que é justamente termos como presidente um advogado que atua nessa área eleitoral inclusive há uma proposta da OAB de até março do ano que vem agora 2014 remeter um projeto um anteprojeto para a Câmara Federal para consolidar essa legislação eleitoral e também imprimir as necessárias modificações no código eleitoral que já se encontra ultrapassado e precisa ser compilada essa legislação nesse ponto nós temos algumas questões que por exemplo a jurisprudência no direito eleitoral é um direito eleitoral um pouco diferenciado porque a jurisprudência coordena muito dos prazos e das ações que nós temos no direito eleitoral vou dar um exemplo prático nas ações de propaganda do artigo 96 da lei 9.504 os prazos para recurso são 24 horas os embargos que constam no código eleitoral são 3 dias só que se você embargar uma ação de propaganda em 3 dias você perdeu o prazo dos embargos porque a jurisprudência considera que como o recurso deve ser protocolado em 24 horas os embargos também então às vezes para um marinho de primeira viagem acontece um problema que às vezes não é nem a incompetência do advogado é realmente um desconhecimento de uma jurisprudência que vai justamente contra o que está colocado no código eleitoral eu entendo que a respeito do ativismo judicial que o doutor Roberto falou sobre esse assunto tem algumas questões peculiares que justamente podem exemplificar no caso concreto essa questão do judiciário estar legislando em alguns assuntos não estou fazendo aqui nenhum juízo de se é realmente necessário ou não mas o fato é que os nossos políticos de conhecimento geral de todos que tem uma certa inércia nesse ponto de reforma política e de assuntos inerentes a essa matéria porque refletem diretamente nos seus mandatos e nas suas candidaturas então às vezes não há uma vontade muito forte de fazer modificações então o caso da fidelidade partidária que foi mencionado aqui é um caso desses um outro caso também que nós podemos falar aqui sobre essa questão de ativismo a questão da fidelidade que eu já falei e no que se refere ao TSE aí já mudando de assunto TSE há aquela mudança natural de ministros nós temos aqui também no TRE enfim isso é uma regra que os mandatos são exercidos lá por dois anos e depois se troca e geralmente a cada eleição geralmente os ministros são diferenciados são vários ministros diferentes pela composição do tribunal o que que isso já ocasionou lá no tribunal em algumas questões por exemplo quitação eleitoral ou já houveram dois movimentos nesse sentido o primeiro movimento foi considerar que a quitação eleitoral ou seja a pessoa ter as contas desaprovadas ela não teria quitação eleitoral foi uma votação quatro a três são sete ministros foi uma votação por quatro a três depois no momento posterior em alguns meses depois trocou-se alguns membros do tribunal e novamente foi revertida essa questão para quatro a três também para dizer que não que só quem não prestasse contas é que não teria quitação e os demais que tivessem as suas contas apresentadas mas reprovadas teriam as contas aprovadas e agora recentemente fomos surpreendidos pela questão da inconstitucionalidade do recurso contra a expedição de diploma isso já há 25 anos é discutido no tribunal no tribunal superior eleitoral e agora numa votação por quatro a três também tivemos o reconhecimento dessa inconstitucionalidade do recurso contra a expedição de diploma que é uma ação própria eleitoral para discutir o assunto dos mandatos pois bem diz a imprensa isso é a imprensa que diz não sou eu que existem 11 governadores de vários estados brasileiros que tem no TSE recurso contra a expedição de diplomas para serem julgados o que vai ocasionar essa questão da inconstitucionalidade do recurso contra a expedição de diploma o TSE entendeu que é como sendo inconstitucional mas que para que não haja perda daquele processo o que vai acontecer vai ser transformado numa outra ação que é a ação de impugnação de mandato eletivo e essa ação vai ser remetida para os tribunais regionais para que faça a instrução do processo que seja analisado as provas e o que que isso vai ocasionar na prática se for realmente isso que ocorrer que vai ocorrer ano que vem até ano que vem quando tem eleição provavelmente não vai ser julgado porque os recursos estão no TSE vão ser julgados lá inconstitucionais daí vão descer tem que se fazer a instrução toda então quer dizer esses processos estão mortos infelizmente eu acho que é difícil algum que vai ser julgado até a data da eleição estadual que vai ser ano que vem pois bem o que mais me deixou curioso nesse caso é que o recurso quando expedição de diploma sendo considerado constitucional é essa transformação nessa ação de investigação de impugnação de mandato eletivo porque essas duas essas duas ações elas tem causas próprias se buscam o objeto que se busca são diversos também não tem nenhuma relação entre elas e por curiosidade aí a gente teve esse caso e agora vamos ver trocou já um ministro agora essa semana saiu um que tinha votado essa matéria e entrou outro agora vamos ver no próximo se esse entendimento vai continuar então essa questão do advogado principalmente essa questão da troca dos juízes dos ministros isso às vezes causa algum problema porque os entendimentos obviamente são diferentes de uma pessoa para outra e acontecem essas questões como eu falei aqui na prática que a pessoa às vezes um cliente vem perguntar alguma coisa para a gente e a gente olha depende do dia que for julgado porque se for agora é assim se for daqui seis meses eu não sei te dizer se vai ser assim isso causa uma certa insegurança até para quem está concorrendo e para o próprio advogado que às vezes quer fazer algum parecer ou dar alguma orientação para o seu cliente a advocacia eleitoral ela é um pouco diferenciada das demais eu já advoguei em outras áreas advogo ainda porque a eleição é sazonal a gente trabalha na eleição e no outro ano tem algumas coisas que ainda ficam pendentes mas a advocacia eu não conheço ninguém pelo menos aqui em Santa Catarina que só advogue na justiça eleitoral são poucos advogados que atuam e isso também se deve a uma falha que a OAB Nacional também está querendo corrigir está tentando está fazendo audiências públicas que é a falta em 90% dos custos da cadeira de direito eleitoral em alguns custos nós temos como opção uma cadeira opcional essa cadeira do direito eleitoral mas no meu entender e no entendimento também da OAB essa cadeira deveria ser obrigatória assim como é o direito constitucional o direito penal o direito processual porque é uma cadeira que vai formar o cidadão é de formação do cidadão da cidadania da democracia eu acho que falta um pouco de divulgação às vezes a população não entende ah mas por que que não pode mudar a legislação por que que isso tem que ser assim por que que não pode valer para esse ano é porque justamente nós não temos essa cultura de divulgação e de ensino de direito eleitoral e é uma cadeira acho que tão importante quanto as demais na faculdade eu não tive aula de direito eleitoral nem opcional na minha época não existia mas eu acho que com essas audiências públicas inclusive tivemos uma aqui em Santa Catarina estamos aí caminhando nesse sentido de tornar obrigatória a cadeira de direito eleitoral no currículo do curso de direito isso também vai fomentar novos advogados novos profissionais para atuarem na área que a advocacia hoje já foi mais mas hoje ainda é restrita lá no tribunal são poucos advogados que atuam alguns atuam isoladamente alguns atuam mais mas geralmente o grupo é pequeno e nós queremos justamente que mais pessoas advoguem e tenham interesse por essa área porque quanto mais pessoas debatendo a questão mais evolução nós teremos dentro do direito eleitoral das regras e enfim dos demais aspectos sobre a reforma constitucional e sobre os princípios constitucionais de direito eleitoral nós temos alguns que no meu entender são os mais importantes que é o direito de voto representação política a liberdade partidária de criação de partidos isso se questiona muito mas por que que temos vários partidos por que que temos trinta e poucos partidos porque a construção assim prevê e a criação de partido pode ser feita por qualquer pessoa dentro daqueles preenchidos daqueles requisitos e muita gente fala ah mas nos Estados Unidos só tem dois partidos ou em outro país não é verdade existem diversos partidos só que dois disputam realmente a presidência é uma questão já que está enraizada na cultura deles lá mas existem acho que até mais partidos do que aqui eu não sei direito mais ou menos o número mas por volta de trinta e sete ou quarenta partidos pequenos que atuam nos Estados isoladamente enfim não concorre mas muita gente tem essa ideia de que em outros países só tem dois partidos que não é verdade a outra questão é o combate abuso de poder econômico poder político inclusive a AIM que é a ação de investigação a ação de impugnação do mandato delitivo é prevista na Constituição é uma ação constitucional que visa justamente manter essa isonomia e combater esse abuso de poder econômico de poder político a questão da fidelidade partidária que foi infelizmente pela inércia dos nossos legisladores foi regulamentada através de uma resolução do TSE que é de conhecimento de todos a questão da proteção da anterioridade que o desembargador Medeiros falou artigo 16 que é justamente a questão de uma de uma lei não poder mudar no decorrer de uma campanha porque existem atos que são praticados antes das campanhas e depois se houver uma mudança durante a campanha isso vai ocasionar um problema para quem é candidato para quem milita nessa área sobre essa questão da anterioridade o STF também já entendeu que tanto a lei quanto a jurisprudência segmentada do tribunal dos tribunais regionais ou do tribunal superior eleitoral também deve obedecer esse requisito de não ser modificado durante o curso das eleições porque ocasionaria situações de práticas que teriam sido feitas por gestores públicos ou até pelos candidatos e depois no meio da eleição poderiam ser surpreendidos com algumas mudanças e isso poderia inviabilizar a candidatura ou o mandato ou após a diplomação de alguns candidatos sobre essa questão essa questão foi decidida naquele caso acho que todos aqui lembram aquela questão do prefeito itinerante que foi assunto na campanha de 2008 a última campanha municipal antes dessa de 2012 naquele caso do prefeito itinerante que chegou um desses candidatos que havia sido cassado foi até o STF e lá justamente foi decidida essa questão de que essa questão do prefeito itinerante só poderia valer para a próxima eleição que no caso seria essa agora de 2012 porque não havia nenhum regramento a respeito dessa questão sobre sobre a advocacia eleitoral eu gostaria de não estou aqui puxando o saco de ninguém já deixar bem claro isso mas o nosso TRE por exemplo o nosso tribunal aqui regional eleitoral eu advogo lógico no tribunal de justiça já advoguei também na justiça do trabalho e sem demérito de ninguém de nenhum outro tribunal mas o nosso tribunal regional eleitoral é um tribunal especializado os servidores desde a moça que trabalha lá embaixo na portaria até os magistrados atendem bem os advogados todos educados pessoas atenciosas a advocacia é fácil de se praticar no tribunal no TSE também é da mesma forma é uma justiça diferenciada e especializada e aqui eu gostaria de cumprimentar todos os assessores que estão presentes aqui que fazem um grande trabalho lá no tribunal e dizer finalmente aqui só para finalizar a minha manifestação que eu fui convocado para substituir o desembargador Nevton isso é uma tarefa impossível para mim no momento porque o desembargador Nevton tem aí um conhecimento muito superior ao meu e estará presente aqui na próxima palestra e na última palestra ele estará presente não pode vir nesse momento eu fui pego meio de surpresa e aceitei o convite aqui para vir falar um pouco para vocês sobre esse assunto muito obrigado boa noite eu gostaria de primeiro lugar de registrar a presença do nosso ilustríssimo senhor diretor-geral do tribunal regional eleitoral doutor que aqui se faz presente e também agradecer a presença de todos os palestrantes que nos brindaram essa noite com exposições extremamente ricas sobre o direito sobre a jurisdição romana o professor doutor Isaac Pilati terminou agora de traduzir o digesto uma obra que eu infelizmente não pude participar de seu lançamento mas que eu já aconselho a leitura a todos que estão aqui e finalmente agradecer a presença dessa audiência fiel que tem nos acompanhado a todos que nos assistem pelo canal do youtube em especial aos servidores do tribunal regional eleitoral e convidá-los para o próximo dia 17 na sede do tribunal de contas do estado onde nós teremos a realização do último módulo do ciclo de debates muito obrigado declaro encerrado nosso evento aplausos aplausos o próximo conselho é unidade do ciclo do ciclo de沙nt